Você fica bravo quando seu filho ou aluno está se divertindo com os games? Seus problemas podem acabar. Os jogos ajudam a tornar o processo de aprendizagem muito mais gostoso. Quer saber mais? Então fica com a gente. Está no ar o Educação! Minhas convidadas de hoje são a escritora, contadora de histórias, especialista em leitura digital, Benita Prieto, a coach e pedagoga Desirê Thompson e a diretora do Planeta em Cena, que trabalha na área de tecnologia, educação e sustentabilidade, Denise Veiga. Muito bem-vindas ao programa, esse nosso Games 2, rendeu bastante o primeiro programa. É verdade. Jogos de tabuleiro. Antigamente eles eram muito usados na aprendizagem e, de uns tempos para cá, eles tomaram conta do meio digital. Como é que isso aconteceu? Quais são as grandes diferenças e os plus que eles podem trazer nesse meio? Eu acho, por exemplo, que dando até minha contribuição pessoal, que gostava muito de jogar, por exemplo, nudo, é uma coisa que me encantava. Foi da minha infância. E quando eu descobri que um desses jogos de tabuleiro agora estava no mundo digital e que eu podia jogar com pessoas de outro lado do mundo que eu nem conhecia, ou seja, porque antigamente era assim, tinha que pegar as quatro pessoas para poder ter a equipe lá para jogar no tabuleiro. E agora não, agora eu entro ali, se eu estou online, eu descubro outras pessoas que também estão, como eu ali, dispostas a jogar e a gente começa a construir uma relação através do jogo. Porque o que é legal também nesses jogos de tabuleiros é que também dá uma possibilidade de você conversar com as pessoas, que muitos deles têm associados, chats também, onde você também vai conversando e vai trocando ideias. E uma outra coisa também que é muito legal, que eu às vezes sou muito competitiva, e antigamente tinha aquele lance, estou perdendo, que ódio, você sai do jogo. É verdade. Não quero mais brincar, não. Então não quero mais brincar disso não, quero começar do zero. E é muito legal, porque você vai aprendendo o tempo todo na hora que você está jogando. A máquina está aprendendo contigo, porque a base de todo esse sistema de informação que a gente está trabalhando é isso, é o aprendizado mútuo. Na verdade, eu estou aprendendo com a máquina e a máquina está aprendendo comigo. Vou te dar um exemplo que aconteceu essa semana, você vai achar o máximo. Eu achei, pelo menos. Eu tenho biometria de um banco. E eu ia sempre nesse banco e colocava esse dedo, porque aparecia sempre esse dedo, né? E eu, ele não conseguia fazer a leitura desse dedo, eu pedi a leitura do outro, aparecia esse. E isso tem três meses acontecendo e eu irritadíssima com aquilo. Aí, semana passada, apareceu esse dedo. A máquina já entendeu que, na verdade, não faz a leitura desse meu dedo e por isso eu troco para o outro. Olha que bacana, não é isso? Super interessante isso. É assim, é a base. Então, esse aprendizado dos jogos, também é um aprendizado de você lidar com os equipamentos e o equipamento entender como é você, como é a Benita, como é a Dani, como é cada uma de nós naquele mundo virtual e te propor coisas também e te desafiar. Por isso, esses jogos têm fases também, Dani. E aí, você vai avançando naquela fase e você vai ficando o quê? Mais competente quando você joga. Vai melhorando o seu raciocínio. Vai melhorando tudo a partir do jogo, sem você estar naquela onda de ficar tô ensinando isso para fulano. Não tô ensinando. É de forma lúdica, né? É um aprendizado de forma lúdica. Trabalha a estratégia, o planejamento. A troca de experiência também, porque como ela falou, a maioria desses jogos, se tu vai jogar online, tu pode ficar trocando uma ideia com a outra pessoa. E muitas dessas vezes, assim, também tu acaba conhecendo também os grandes tops, assim, dos games, né? Então, eles dão muitas dicas. É muito gostoso mesmo a interação. E essa coisa, né, você falar com outras pessoas de outras cidades, estados e países. Você pode praticar línguas, né? É troca de cultura, além da questão da estratégia, planejamento e aprendizado com a máquina. Além do ludo, o que a gente tem agora disponível? Jogos de xadrez, que é maravilhoso. Xadrez é um dos mais famosos. Aí você encontra, assim, diversas pessoas jogando que você pode estar interagindo com elas. Eu já, uma vez, já tentei também, né, porque xadrez pra mim sempre foi um desafio. Pra mim também. E eu aprendi muita coisa, assim, com várias pessoas, assim, que foram me dando dicas e tal. Então, o pessoal, assim, tá ali não só pra jogar, como pra compartilhar. Isso que é o interessante. Pra ajudar, né, porque eles vão ajudando você a se desenvolver no jogo. Então, essa geração, assim, que tá vindo, assim, essas novas tecnologias, tão mostrando essa questão do compartilhar saberes. E isso que é muito interessante. Isso é muito legal. A gente pode perceber muito. Eu tenho um sobrinho que os pais colocaram ele cedinho pra aprender xadrez. E como isso facilitou pra ele aprender uma série de conteúdos na escola. É impressionante. Aí ele participa de campeonato. Exato, é mó barato, é uma curtição. É porque tem escolas que hoje já utilizam esses jogos de tabuleiros realmente como uma forma de desenvolver o aluno. Então, fazem projetos e aí utilizam os jogos digitais, esses jogos de tabuleiros de forma digital, também pra desenvolver o cognitivo do aluno. E aí a dica é entrar no Google, no velho Google e pesquisar. Não só isso, não só isso. A gente também tem que pensar o seguinte, que hoje em dia, essas máquinas que a gente compra, elas já vêm com alguma coisa pré-instalada. Sim. Então, é muito legal também as pessoas irem fuçando no que tem já nas suas máquinas. Que às vezes você tá procurando que tá distante, já vem há anos. Isso aqui já tem, isso aqui já vem há anos, celular, computador. É porque a gente tem um problema muito sério de nós, é que a gente não lê manual das coisas. Isso é básico, né? Ninguém acha que abriu a máquina e ela vai te dizer como é que ela funciona. Tudo tem um manual. Então, você tem que ler esse manual. E você não fica fuçando os seus equipamentos também. Então, você não sabe nem o que já vem pré-instalado neles. E às vezes você descobre games que já vêm incríveis instalados e que estão ali disponíveis grátis. Você nem precisa baixar pra você ficar, inclusive, ocupando memória da sua máquina. Então, acho que a primeira coisa, comprou uma máquina, seja lá qual for ela, vê o que já vem pré-instalado ali. E depois você vai lá no velho e bom Google e vai, a partir do seu desejo, procurando o que você quer. Jogos de tabuleiro, jogos digitais, realidade aumentada, realidade virtual. Enfim, tem todas as possibilidades. Sabe, eu queria dar uma dica. Não sei se vocês viram. É uma dica muito legal, tá disponível na internet. É um filme. Chama Videogames, o filme. Tá de graça lá pra assistir. E ele conta a história do videogame. Toda a evolução. Quem foi o cara que começou. A disputa que há sobre esse início, que não se tem claro, muito claro, quem foi o dono da ideia. Se foi um japonês, se foi um americano e por aí vai. É interessante mesmo. É super legal. E vai mostrando, e sabe o que é legal? Vai mostrando tudo, toda a evolução. Mostra como é que começou. Os primeiros gráficos, que eram baseados no osciloscópio, Que era aquela luzinha que vinha. E a gente já achava aquilo o máximo. Ficar brincando com aquilo ali. E aquilo dali foi ganhando formas. E chega, até agora, a realidade aumentada. E a realidade virtual. Onde cada vez mais você tem a sensação de que aquilo que está na sua frente é de verdade. Porque agora você tem essa empresa poderosa de games, onde você contrata atores. Então, os games têm a cara mesmo do ator. Você vai viver toda aquela aventura com aquele ator. E por aí vai. Então, vale a pena. Acho que vocês vão gostar. É interessante, pegando um gancho do que você falou agora do início dos jogos. É até interessante falar que, por exemplo, os professores têm essa dificuldade de interagir com a tecnologia e passar isso para os alunos. Então, assim, eu já vi, tenho instalado, tenho no meu celular, por exemplo, o River Ride. Que era um jogo que, na minha adolescência, eu jogava em duro. E que hoje eu utilizo naturalmente na minha casa. Então, assim, uma dica legal aos professores que têm essa dificuldade de entender os jogos, é começar com esses jogos antigos. Esses jogos que eles jogaram na época dele. Parte do interesse deles. E partir do interesse deles. E que ele pode estar começando a dar o pontapé inicial. Até mesmo para ajudar os alunos, para entender o mundo virtual dos alunos. Os novos jogos que estão aparecendo. E você falou tudo. Porque, assim, eu não sou uma pessoa de games, né? Jogar muito. Pois é. Não tem lá a minha cartinha que eu jogo, mas muito pouco. Biribinha, né? Uma biribinha. É biribinha, não. É buraco. Mas, e esse meu sobrinho, sempre que eu vou para a casa da minha amiga, porque é um sobrinho do coração, ele me chama para jogar. Só que, assim, dos 200 jogos que ele tem ou mais, ele me ensinou um. Então, eu só quero jogar aquele jogo. Aí ele, tia, mas esse de novo? Eu falei assim, esse de novo que é o que eu sei jogar. Então, assim, realmente, se fosse um Pac-Man, uns jogos da minha época, talvez eu jogasse mais, né? Tivesse essa maior variedade, vamos dizer assim. Mas, nesse caso, eu só jogo aquele com ele que eu já adoro, já sei jogar. Até porque aqueles botões do controle, eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade. Essa dificuldade entre olhar para a televisão e mexer naquilo daquilo. Esse lado embaixo, de cima, 200, mais um sei quanto. É difícil, é difícil, é difícil. Agora, uma dúvida que eu queria tirar com vocês é a seguinte, que a gente está no finalzinho desse primeiro bloco, mas eu queria a opinião de vocês a respeito disso. Esses jogos muito violentos, assim, de tiro, de bater, de brigar, o que vocês acham? Vocês acham, tem gente que diz, não, não deve dar esse tipo de jogos para as crianças, porque isso estimula a violência. Qual a opinião pessoal de vocês a respeito? Bom, eu como mãe, eu não dou para os meus filhos jogarem. Dependendo do jogo, você tem aquele... Qual o nome daquele jogo do cara que sai assaltando, fazendo um monte de coisa? Nem olha para mim, porque eu não sei. GTA, GTA. GTA, eu vou lá dizer GTA. GTA. Ali é um jogo que o cara tem que fazer um monte de coisas que não são legais, como roubar, como bater, ele atropela velhos na rua, ele faz várias coisas. Eu, como mãe, eu não indico meus filhos para jogarem esse jogo. Mas o que acontece? Cada pessoa, cada ser humano tem uma tendência. Então, é aquilo que nós falamos já no primeiro programa, a gente tem que estar sempre atento ao comportamento do nosso filho. Porque tem crianças que vão jogar... Então, quer dizer, conheci o seu filho, sabia a educação que você está dando para ele. Sim, tem crianças que vão jogar, vão achar engraçado, mas eles sabem que aquilo ali ele não deve fazer na rua e que não vai trazer coisas boas para ele. E a faixa etária também, isso é muito importante. É, acho que é a faixa etária. Um GTA para uma criança de oito anos, de nove anos, não é indicado, mas ele fez para um adolescente de 15, 16 anos, ele já tem o entendimento que aquilo ali não é real, que é uma ficção. Gente, vou pedir para vocês segurarem que a gente vai para um breve intervalo e volta já, já. Não desgruda. Não desgruda.